Música Pelo menos 16 bombeiros de Minas Gerais participaram de ações de busca e salvamento no estado da Bahia que vem sofrendo com as fortes chuvas das últimas semanas. Aqui em Minas, uma família ficou ilhada e foi resgatada pelos militares no dia de Natal. Os militares mineiros foram acionados nesse sábado para uma ação integrada com o Corpo de Bombeiros da Bahia. No estado, 72 cidades estão em situação de emergência devido aos temporais. Para auxiliar os trabalhos, foram enviados a aeronave Arcanjo 2 e vários equipamentos, como o cesto para remoção, um bote, um barco, geradores de energia e materiais de salvamento. Foi montado um posto de comandos em Ilhéus e as operações das forças de salvamento ocorrem em pelo menos outras cinco cidades da região. Após mais um dia de chuvas no Vale do Jequitinhonha, uma família com dois adultos e quatro crianças ficou ilhada na zona rural de Crisólita. Eles foram resgatados do sábado, dia de Natal, com a ajuda de cordas e um barco. E agentes do DR em Minas continuam atuando para liberar completamente o tráfego nas rodovias que foram atingidas pelas chuvas nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Desde os temporais de 8 de dezembro, foram necessárias 15 intervenções em diversas rodovias naquelas regiões. Há várias frentes de donativos para tentar atender aos quase 500 mil atingidos pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. A UAB da Bahia divulgou em seu site uma lista de instituições que estão recebendo donativos e transferências de recursos via PIX. A rede Cáritas Brasileira e a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil da Igreja Católica, também realizam a campanha, hashtag SOS Bahia e Minas Gerais. Solidariedade que transborda.